No Vale do Aço, um homem de 30 anos surtou durante o consumo de bebidas alcoólicas e também o consumo de drogas. Ele morreu durante atendimento médico, mas antes causou muito tumulto invadindo casas e atirando para todo lado, Roberto. Saulo, esse caso aconteceu lá no bairro Recanto Verde, Timóteo. Segundo informações, esse homem fazia uso de bebida alcoólica e também de drogas. Em dado momento, ele saiu de dentro da casa dele, foi para a rua armado com dois revólveres calibre .38 e os dois carregados, Saulo. Segundo informações, não se sabe o motivo desse surto psicótico. Ele começou a atirar para cima, invadiu casas e até mesmo a casa de uma idosa de 64 anos que foi agredida com puxões de cabelo. Ele saiu correndo dessa residência, pulando muros, subindo em telhados, até cair, Saulo, em uma estrutura metálica, em uma estrutura de ferragens que estava em parte de um lote vago. Ele se feriu e a polícia, ao chegar no local, encontrou o homem já sangrando e retirou dele as armas, recolheu as cápsulas. São 12 cápsulas deflagradas, então ele atirou com as duas armas, acabando com toda a munição e chegou a cair nesse local e foi socorrido para a polícia, mas não resistiu aos ferimentos desse surto psicótico. A polícia civil agora vai entrar no caso para tentar entender um pouco mais sobre esse assunto e por que desse homem ter duas armas, a lei do 38, dentro de casa, que já foram apreendidas pela polícia e agora foram encaminhadas para a delegacia lá do Vale do Aço. Saulo.